MÚSICA 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 Fique em Neve Fique em Neve Fique em Neve Fique em Neve O Deus do mundo da minha vida Tem pena de mim Limpa tudo da minha pecada Lavanta fica mais branco O Senhor meu Deus Eu pedi para transformar-me A pensamento bonita e a vida Eu pedi para transformar-me A alegria e a minha coração Eu pedi para te contar-me A luz da minha vida Em nome de Jesus Limpa tudo da minha pecada Lavanta fica mais branco Vicky neve Falando por dentro da minha pecada Eu pedi para transformar-me Ajudar-me Eu pedi para transformar-me Eu pedi para transformar-me Eu pedi para transformar-me Legenda Adriana Zanotto